O que mano, o cara está de campeão, o que é isso? E é o seguinte galera, a luta começa aí, eu vou mostrando os status dos caras, resistência deles, bem top, bright, sacrosão de age, todos eles com marfim, e no nosso time eu estava jogando de Eni e Shellor, e o Bilzão estava no Eka. Vamos ver que nessa gameplay eu estava usando os feitiços tradicionais do Shellor também, é uma gameplay mais antiga, e vamos ver no que acontece, mano, a luta começa aí com eu fazendo coelho, dando potência no Brução, usando perícia de arma e regeneração. Aí os caras começam a falar do conjunto campeão, mano, o cara fala, ó, você também ganhou um Golta? Aí eu falei que peguei na promoção do bazar, meu sede, só trolando. O Eka começou bufando tudo que dava, já veio mais ou menos pra cima ali, e vai batendo no Mago, ele bateu de caro coro ali, bateu 250 no meu marfim e na minha resistência, mano, bateu bastante, parece que não, mas esse Eka aí bate muito e vocês vão ver logo menos. Firmeza, aí chega a minha vez, eu vou colocando um Quadrante, nessa partida eu estou de Quadrante, Teletransporte e Fuga, e firmeza. Fui já bufando o PA no Bil ali, deixando ele pra perto da nossa equipe, bufei contra em geral, e dei uma bufadinha no Sincro, que eu coloquei ali as 5 casas do Eka na reta. Na vez do Sackred, vamos ver o que ele vai fazer aí, ele vai entrando no modo de Tanker, colocou a espada, já está no nível 2 ali da punição, subiu pro nível 3, e usou uma perícia de arma. E com a espada ele já vai pra cima, se escondeu e já era, mano. Vai chegando no turninho da espada aí, vamos ver o que vai ser. O Eka dos caras que também já tinha usado escudo, né, mano. E é isso, mano, chega a vez do Bilzeira, ele já foi bufando Roda da Fortuna, perícia de arma. Vai dando um odor, né, mano, como sempre a nossa ideia é pegar os caras pra valer aí, pelo menos no turno 2, mano. E aí o Gordão já correu pra trás e vai me bufando ali alguns pontos de movimento. Vamos ver a vez do Hobi. Eu nem lembro do que ele tá, ele colocou uma Explobomba pegajosa, outra Explobomba pegajosa. Vai colocando a Tor na bomba e deu remissão, mano. De remissão, com N eu já fui bufando PA em todo mundo, famosa galvanizadora. Fui andando ali pra cima, peguei visão do arco, toma aquela arcada, que critou e matou mesmo com a remissão. Aí o cara já foi mandando, tá bom, então você me desculpa. Aí eu falei, o cara tem que mostrar algum respeito, né, mano. Você tá achando o quê, velho? Caralho, tá achando que aqui é brincadeira? E aí firmeza, mano. Vez do Eca deu uma roleta de PM, velho. Nessa altura do campeonato ele tinha 13 pontos de ação e 13 de movimento no Shellor. Ele vai colocando ali um gatinho de cura, né, pra mostrar respeito, né, mano. Ele viu que o bagulho vai ser louco. Mas, mano, como eu disse, esse cara tá batendo demais. Ele vai mandando duas lambidelas aí de 700 e pouco no Eni. Causou 1.500 de dano, pelo menos, mas ele voltou ali pra reta do quadrante. E me possibilitou ali a simetria, pra reta do síncron, né. Me possibilitou essa simetria aí. Então eu já fui dando um tele. Vou colocar uma cenoura agora pra voltar. Vou voltando. A minha ideia era, sei lá, deixar o Eca o mais longe possível ali do... Do... Sacrer, mano. Pra ver se o Sacrer, tipo... Ou ele vai levar o Eca lá pra baixo. A gente achou que ele levaria o Eca lá pra baixo e ficaria aqui em cima. Só que aí ele deu uma surpreendida, ó. Ele não devia ter alcance pra levar o Eca deles pra baixo. E acabou levando o nosso Eca. E foi ficando ali por cima mesmo, mano. Só que aí ele vai travando o Eni também, né. Não foi de toda ruim a play dele. Porque ele conseguiu dar mais ou menos uma isolada no Bill. E travou o Lusca Healer. Só que essa roletinha de PM aí, nessas horas, fez diferença. O Bill mesmo de Odor conseguiu grudar o Roblard. Foi dando uma siangal pra atirar o Marfim. E vai batendo ali bastante o Gordola, mano. O Gordola vai sentando a madeira pra cima do Roblard. Já matou o gato ali na brincadeira, na martelada. E bateu que sabe, mano. Olha isso, o Billzão tava puto, mano. O Billzão tava puto, mas não deu pra matar. O Roblard ficou com 667 de vida. Esse Roblard aí que tinha nada menos também do que 117 de esquiva PA. E 32% de reza a terra, 10% a neutra. Ele tinha uma resistência a terra ali. Tipo, ok, né mano. Uma resistência legalzinha. E firmeza. Vamos ver como é que ele vai fazer aí pra se manter vivo, velho. Ele foi jogando ali o Gordão pra trás com o repelente. Colocou um laginobote. E dá a famosa laginagem ali. E eu tô preso com o Eni e vai ser meio difícil, né. Eu consigo me puxar ali no coelho, eu acho. E vamos ver o que acontece. Mas aí, pra finalizar o turno do Roblard. Ele isolou muito o Gordão, mano. A hora de tá o Gordão lá na casa do caralho. E firmeza. Chegou a vez do Eni e eu fui dando duas seletivas pra me curar. Saí do Sackler com a palavra reunião. E fui dando uma arcada no Eka, né mano. Porque batendo o Sackler com nível 5 aí de tanque. É meio complicado. O bicho não morre não, velho. Então, o esquema nem é focar o Sackler. As seletivas nele foram só pra me curar. Aí o coelho também já foi chamando naquela curinha que precisava. E firmeza. A vez do Eka, mano. O Eka que tem 7 pontos de ação e 4 de movimento. Vamos ver qual que é a gameplay do Eka. Ele vai batendo muito, mano. No cara coroa, o cara tá batendo 710, velho. O cara tá batendo pra caralho esse Eka Flip aí. E ele foi usando sorte lá no Roblard, mano. Chegou a minha vez. Eu dei um retorno. Fui puxando o Rob ali pra casa anterior que ele estava. E o esquema é sincrar ele, mano. Que acho que a única forma de matar o cara é sincrando. Então, eu fui dando teletransporte. Usei ampulheta pra tirar o marfim. Mordida gélida. Liberação. Andei na casa que eu sincrotava. Mordida gélida de novo. E aquele combinho de sincro. Que o dano foi bom, né, mano. Porque é difícil bater 630 aí com o Shellor de retirada. Em cima da sorte do Eka, né. Então, fez total diferença essa sincradinha aí. E, mano, já mandamos o Roblard pra casa dos Chapéus, velho. E agora é só alegria, moleque. Agora é só alegria. Temos que administrar a nossa vantagem aí. O Sakura já foi focando o Eni. Mas a gente administrando isso, velho. Tá bem safe. Olha o gordão onde ele estava, mano. Ele começou ali embaixo no turno. Foi usando uma Ciangal. Colocou uma roleta. Deu liberação. Se puxou na Ciangal. Vai usando uma audácia de Ekaflip. O que ele vai fazer ainda? Espírito Felino agora? Meteu o Espírito Felino e subiu ali pra Cenoura. O cara andou mais de 18 casas no turno. Acho que foram 18. 18 casas em um turno, mano. O cara estava em uma parede. Quase que chegou na outra. E aí, firmeza. Vez do Enizinho. Fui batendo ali no Saker no mesmo esquema pra me curar. Torta e arcada no Eka. E vou saindo ali de perto do Saker. Ele também de perto do Eka, né? Esse Eka que está batendo muito. E aí, o Coelho vem dando aquela curada. Agora já ficou mais safe, né, mano? O Eni está de escudo. Está com a vida tranquila. E, então, mano. É só alegria. Vamos ver o que vai fazer o Eka. Mas eu acho que eles vão desistir já, mano. Esses caras desistem dessa partida. Porque, mano. A gente meio que encurralou eles. O Saker tentou fazer uma gameplay ali pra estragar o jogo do Eka. Só que não foi suficiente, mano. E aí, o cara deu uma anubada ali também, né? Ele deu um Espírito Felino achando que ia causar dano no Saker. Mas não causa, né, mano? E aí, firmeza, mano. Já era. GG bem jogado. Agora é só finalizar, mano. E os caras aí são excelentes jogadores, né, mano? Os caras ganharam nada menos que o gol, tá, velho? Então, porra. Faz a presa aí. Deixa o seu like nesse vídeo. Bora bater 200 likes aí. Se inscrevam no canal. E é isso, mano. Vamos chegar ao fim dessa luta aqui rapidinho agora. É só matar os caras e acabar, velho. Não tem nem muito segredo. O Gordão falou se o cara não queria vender pra ele o conjunto campeão. Porque o Gordão se provou um Eka melhor que ele nessa luta aí. Gordão tava bravo, mano. Gordão tava puto. Mas aí eles começaram a falar muito em francesa e algumas coisas não dá pra entender, mano. O Gordão falou pra eles falarem inglês. Pelo amor de Deus, né, meu chapa? E é isso. Finalizando aqui. É só o Gordão matar o Eka e já arregaçar o Sackler. Que a morte tá chegando. O Gordão já veio dando aquele espírito felino. Deu a lambidela. Finalizou o Eka dos caras. Vai tirando ali o marfim do Sackler. E vai batendo com Audácia e Siangal. Vez do Eni. Vou batendo ali, curando nós tudo. E é isso, mano. Agora é só finalizar o cara e GG, mano. E aí, galera. Vocês gostaram desse vídeo? As pessoas falam pra gente trocar de time. Esse aqui... O time é um pouquinho diferente da última luta, né. Que era Enu e Yop. Mas a estratégia basicamente é sempre a mesma. Quando eu tô de Scheller, mano. É trazer um cara. E tentar matar um inimigo o quanto antes aí. E depois disso é administrar o jogo. Tirando pontos de ação. Enfim, movimentando. E é isso, rapaziada. Aqui já tá chegando ao fim. O Sackler vai ali dando fúria e tal. Saiu fora. E firmeza. Vez do Gordão. Vamos ver ele batendo aí. Acho que ele vai dar uma Cengal de novo pra tirar o bagulho. É exatamente o que ele fez. Tirou ali com o Cengal. Foi dando audácia, martelada e espírito felino. E aí, agora já era, né, mano. E não é todo dia também que a gente mata campeão de Goal Terminator. Então, bora matar os caras com estilo. Bora matar os caras na famosa liberação, né, mano. Bora matar os caras na liberação. Que é isso aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like e a sua inscrição. E é isso aí, rapaziada. É nóis. Valeu. Falou. Fui.